Não, eu tenho que te dar os parabéns, viu? Ó, ó, o que que é isso aí que você falou que ia fazer? Batata gratinada. Batata gratinada. Saiu, gente. Saladinha de alface. Saiu. Saiu. Com todo carinho. Bora comer? E aí, saladinha? Salada, o bife, o arroz. Bifinho, ai, sabe o que eu ia pedir pra você? Olha, só de pensar, me dá água na boca. Ok. Joga o arroz aqui dentro e mexe. Nossa, minha mãe cozinhou feijão ontem, né, Bela? Cozinhou. E nem precisa trazer um pouquinho ainda. A gente tem que cozinhar aqui, não trazer dela. Nossa, mas porque trazer dela, amor? Você tá doida? Eu vou tirar o arroz pra mim. Ó, eu vou te ensinar aqui, ó. Joga o bife ali. Joga o bifinho ali. Pera. Olha, já tá me dando um. Pera, pera. Joga ali no cantinho. Isso. Joga mais um. Agora joga o arrozinho aqui dentro. Olha ali. Eu vou deixar esse aqui de sempre, porque tá com a coisa do bife já. Isso. Só que como é pra mim, você pode colocar mais umas duas, porque é. Tá. E mexe. Aí, tá bom. Tá bom. Tá bom, porque eu tô de dieta. Tá bom. Melhor, mexe aí final. Aí, agora mexe. E... Olha só isso, gente. Não, isso é a melhor coisa que existe no mundo. É? É. Isso aqui, ó. Chique, hein? Vamos. Joga aí, agora. Top com arroz, com batatinha gratinada, agora. Tchau.